Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu venho falar nesse requerimento 174 de 2020, é um requerimento que pede uma atenção especial do prefeito municipal e da secretaria competente na questão de iluminação, de infraestrutura que não existe ali naquela rua Alcibides Espadoto, que dá acesso ali ao Figueirinha. O Figueirinha é um bairro meio afastado, não tem muitos acessos, é um bairro que você entra e sai ali só por uma via só e a população sofre muito com essa questão de infraestrutura, iluminação, aquele lado direito ali quando você vai para o Figueirinha não tem uma calçada para a população andar, tem que andar ali pela rua, andar pelo mato. Fizemos várias reuniões ali, uma até estava presente lá o vereador Marcos Custódio, o vereador Cícero do SEASA, nós estávamos lá na casa da presidenta da Associação de Moradores lá do Figueirinha. A dona Fátima, que estiver assistindo nesse momento, eu deixo aqui o meu abraço. Então, são muitas reivindicações daquela população. E não só essa da calçada ali, naquela via que desce ali da Cibia dos Espadotos, mas tem aí uma reivindicação muito antiga também do vereador Maurício, que é a devida atenção do prefeito na questão daquele prédio no final, na última rua lá, o vereador Maurício sabe disso daí. Como eu falei, o Figueirinha hoje, até hoje só tem aquela entrada e saída que é da Cibia dos Espadotos, existem lá até aquelas manilhas que foram colocadas lá, acho que no governo do Bugarelli, se eu não me engano, para fazer aquela interligação ali para sair no Anisbadra e até hoje não se dá aquela atenção. E em todas as reuniões que nós estamos lá com a dona Fátima e vários moradores quando estamos por ali, a população cobra várias reivindicações e essa é uma delas, da Cibia dos Espadotos, como foi citado aqui, não tem sequer uma iluminação adequada e nem calçada. Então, eu venho aqui nesse requerimento pedir para o senhor perfeito que dê uma atenção. A gente sabe que existe lá, o vereador Marcos Todd esses dias nós conversando, sabe que existe um projeto de rotatória ali por Figueirinha, porque é um assunto também bem debatido com a população, quando há evento ali no Uniquei Clube, todos os anos, a população sofre muito para se deslocar dali, para chegar do serviço, para sair para algum lugar. É um cúmulo ali à noite, qualquer horário do dia quando tem aquelas festas do Uniquei Clube, não consegue sair, é uma dificuldade imensa do bairro ali de deslocamento. Então, eu deixo aqui para o senhor prefeito que dê uma atenção para aquele pessoal do Figueirinha ali, do vereador Marcos Todd. Pessoal, você senhora sabe que todas as vezes que nós estamos por ali, somos cobrados e essas reivindicações que eu citei aqui, é as primeiras que vêm para a população, que vem ao nosso conhecimento, são essas aí, como foi citado agora no meu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.